Boa tarde, não é um ano? Tudo bem com vocês? Que bom a gente se encontrar novamente em mais uma aula, né? E a gente continua falando sobre a educação ambiental e na última aula a gente falou sobre degradação do solo, falamos também sobre desmatamento e as consequências que eles geram com a emissão de gases poluentes de óbito de carbono, aumentando consequentemente o aquecimento global, aumentando e consequentemente o aquecimento global faz com a viagem, o descondelamento das geleiras, que emite muito metano, que também é poloente e aí começa a bagação, certo? E hoje nós vamos falar sobre degradação da fauna e da sobra, a extinção das espécies. Mas primeiramente, pede a solução aí na página 103 e vamos agora começar a nossa leitura, certo? Extinção das espécies. Quando a gente fala sobre extinção de espécies, que é uma coisa que está aí na televisão, no jornal, o tempo inteiro, a gente associa ao fim, né? A gente viu na aula anterior que tem todo um processo. que tem uma extinção total, tem a extinção de espécies que estão em cativeiro, que elas já não conseguem mais viver nas suas, no seu habitat natural e elas são colocadas em cativeiro para preservar essas outras espécies, não foi? A gente viu que a extinção de uma espécie significa o desaparecimento total, todos os exemplares desta. Mas como é possível que isso aconteça? Esse processo pode ocorrer de forma natural, por meio da alteração ambiental, como por exemplo vulcanismo, glaciação ou seleção natural. Como vocês sabem, hoje, nessa nossa era de hoje, na nossa era de hoje, ela é totalmente diferente das eras anteriores, né? Na metagógica, das outras eras. Os animais, eles mudaram, eles variaram muito. O que contribuiu para chegar ao fim das espécies que viveram antes para as que têm hoje? As condições ambientais. As medidas que os animais, eles não conseguiam se adaptar às condições ambientais, eles começavam a extinguir. Já que eles não conseguiam se reproduzir, então eles iam se extinguir. E com isso também, é por isso que também começou a ter variação, porque as espécies que conseguiam se adaptar às condições climáticas, sua descendência já ia nascendo, preparada para viver nessa condição. Ia tendo que ter alterações, variações ambientais dentro da espécie. Uma grande influência, na verdade. Então, as extinções naturais sempre existem no nosso planeta, mas as ocasionadas pelo homem são provocadas por consequências irreparáveis. As extinções naturais, elas ocorreram por mudanças climáticas. Mas um outro problema irreparável que tem causado são as extinções por conta da comercialização ilegal de espécie provocadas pelo homem, certo? E nós vimos que foram classificadas da espécie em novos grupos e que esses grupos são de acordo com a condição de cada espécie, não é isso? Então, muitas são as causas das extinções de espécie, mas as mais principais são de degradação ambiental, introdução de espécie exótica, que a gente viu também nas aulas anteriores. A gente viu que a degradação ambiental, ela contribui muito, muito mesmo, para essa paulição, certo? Um ambiente é considerado degradado quando já não apresenta condições de sustentar vida. Então, é muito comum você ver alguns jornais, você assiste e ver que lá em um lago, naquele lago, você fala, mim, que eu não vou conseguir dar outra coisa. Então, quando a gente fala de degradação ambiental, a gente fala exatamente sobre um local, uma região que não tem condição de sustentar a vida. Talvez você já viu, tem algum jornal, em algum noticiário, um lago, um monte de peixe em cima ou outro. Porque, quer dizer, claro, ele está degradado, ele está em ponto que nenhuma vida consegue mais viver ali, certo? No Brasil, a degradação ambiental teve início a parte da industrialização, quando cidades inteiras cresceram horizontalmente, sem planejamento através do desmatamento, processo que terminou levando o solo a se tornar intermeado. Graças a essa dinâmica, tornou-se comum o assalamento de rios e, consequentemente, inovações. Com a taxa de crescimento populacional, nunca foi proporcional às áreas disponíveis para serem ocupadas. O ambiente sofreu e vem sofrendo até hoje vários danos, como poluição de várias origens, deslizamentos, lanchinhos com efeitos sobre a biodiversidade. Existem duas opções que podem ser atualizadas para corrigir os problemas descritos anteriormente. Do planejamento do uso do solo é uma delas. Outra alternativa seria estimular a construção de formas sustentáveis, por meio de vantagens, tributárias e gestão de resíduos. Então, pessoal, então nós vimos aqui que existe maneiras de tentar reparar, para que não haja um aumento nessa degradação ambiental, para que o ambiente de vida ele não venha a diminuir. Porque, à medida em que a degradação ambiental aumenta, a viver fica sendo cada vez mais impossível. Degradação ambiental não tem a ver com redução territorial, tem a ver com usar uma localidade, acabar com o ecossistema de lá e impossibilitar que esses ecossistemas sobrevivem. impedir que haja desenvolvimento de vida em uma localidade. Isso é degradação ambiental, certo? Não tem a ver com diminuição territorial. A gente pode ter um técnico enorme e nesse técnico não ter condições de vida. Pode sim, porque nenhum ecossistema vai sobreviver nessa localidade, certo? Então, aqui a gente vai ver um outro problema ambiental, que são introduções de espécies teresóticas. A partir do momento em que o homem começou a se deslocar pelo mundo, começou a levar com ele animais, plantas e micróbios. Mas o que não se sabia é que os seres típicos de uma região poderiam trazer problemas ao chegar a outro local. E assim surgiriam as espécies exóticas. Exótica é toda espécie que ao ser deslocada para outro ambiente, não encontrando predador natural. Não apresenta dificuldade em se reproduzir rapidamente e competir com as espécies nativas. Considerando a segunda maior causa de redução e peso de biodiversidade, o surgimento de espécies exóticas em um ambiente tão impactante que é capaz de desencadear os anos ao ecossistema, a economia e a saúde pública. Tem uma época em que você conhece escargot. Escargot é um caramô, né? Que ele é usado na gastronomia e é um prato caríssimo. Então, teve um restaurante brasileiro, um chefe brasileiro, que resolveu introduzir um caracol africano no Brasil. Ele trouxe uma carga enorme de caracol porque, segundo ele e alguns pesquisadores, poderia substituir o escargot, sendo que ele tinha um preço bem menor que o escargot. O que aconteceu? A população não aceitou, não gostou, o sabor, não se assemelhava o caracol. Então, o que ele fez? Ele descartou. Nos 27 estados do Brasil, 24 possuem caracol africano. E eles se alastam muito rápido. Por quê? Porque ele não tem empregador. Então, o grande problema da resolução em espécie de óssea na região é porque ele não tem empregador. E a gente sabe que os caracol, eles têm uma grande facilidade de proliferar, de carregar consigo protossuados e causados e outros que causam doenças. Alguns caracóis podem causar limites. Então, quando a gente vê o caracol em casa, tem cuidado, tá? Porque é muito comum em algumas regiões os caracóis estarem subindo pela parede. Então, tem que ter cuidado. Os caracol africanos, eles são grandes. Dá pra gente entrar na aula? Observa na imagem que a gente tem um navio e a gente tem uma quantidade de água saindo do laço do navio. Água do laço utilizada pelos navios para manter o seu equilíbrio após o desembarque de tarde, comumente apresenta na sua composição pequenos organismo que são trazidos de um corpo e introduzidos em outros, como bactérias, pequenos invertebrados, águas, além de ovos e lavas de vários animais. Então, a contaminação de águas também, elas são muito causadas pelo laço, pelas águas de laço. Águas, porque vem lá da China, um problema que teve com as águas dos mares da China e um navio vem direto para o Brasil. Então, ele vai trazer esse problema que teve nas águas de laço para o Brasil. Ele vai introduzir exatamente porque a água de laço faz o quê? Ele suga a água e depois ele joga fora. Ele vai sugando a água e jogando fora. Então, ele vai para poder manter o equilíbrio. Então, essa água, ela vai vir para o Brasil que estava contaminado. Então, introduzindo a espécie exótica. Mas existem soluções para o problema causado pela invasão biológica. Se a espécie invasora, como vegetal, ela pode ser removida por meio de ações a seguir. Mecânica, química e controle biológico. Quando se faz uso de ferramentas mecânicas para cortar e a retirada de espécies invasoras, como, por exemplo, a otimização de um machado, de uma coice ou de uma motocé. Então, isso é quando a gente usa o método mecânico. Já o método químico é um processo que ocorre por meio de uso de produtos químicos, que ao controlar as espécies invasoras, conservam a biodiversidade no local, dando condições para a recuperação do ambiente. Também aflita-se sobre espécies invasoras. Se for um animal, é sugerido o controle biológico. Na prática, são introduzidos, além do que o controle biológico fazia parte do vegetal. O vegetal, essa questão do controle ambiental, biologicamente, é usado ou o método mecânico ou o método químico, ou cortando, retirando, extraindo a carne vegetal, ou colocando algum produto químico para a oxida ter espécies. No caso, os animais se usam o controle ambiental. Nessa prática, são introduzidos no ambiente inimigos naturais invasores, previamente identificados como o objetivo de manter o controle do seu índice populacional, tornando a sua permanência suportável. Então, nós temos aqui um dinheiro, à esquerda, do gênero Pines, espécie cálula da América do Norte para o Sul do Brasil, com fim de extração bandeireira e à direita o mexilhão dourado, da espécie linoferma-cortomê, espécie proveniente da Ásia, trazida involuntariamente, incrustada em navios argentinos até o Rio Grande do Sul. Ainda tem esse novo problema dos navios. Além de eles trazerem muitas bactérias, muitos organismos, prototuários, por conta da água de lábio lástico, eles trazem também, no navio mesmo em si, eles trazem muitas espécies, como no caso aqui do mexilhão dourado. Hoje, o pinheiro causa grande prejuízo aos vegetais próximos, devido o sombreamento provocado pela sua copa. Para quem não sabe, copa é a parte de cima da água, é a parte que a gente vê, é a parte que tem folhas e frutos. No caso do pinheiro, é a parte que tem folhagem. O mexilhão, pelo ato de incrustar, causou muitos problemas em turbinas e deselétricas nas populações de condução de água potável. Vocês sabem que aqui no Brasil, a maior fonte de distribuição de energia são as delétricas, né? Eles reservam uma parte da água, eles mandam para o reservatório de água, uma quantidade de águas de rios. O que acontece? Essas águas de eleição, elas passam com o fogo, as turbinas que geram movimentos, e esse movimento gera uma energia que são atrasenadas. Os mexilhões vinham junto com essa água profunda do Brasil, e eles começaram a se empolhar nas turbinas das deselétricas, e começaram a dar grandes problemas nas deselétricas do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Então, aqui nós temos na página 107 uma pergunta, né? Apesar de belos e impressionantes, os corais exóticos que são encontrados nas redes grandes podem ser uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas no litoral do Rio de Janeiro. Originaram do Oceano Pacífico, esses organismos foram trazidos por plataformas de petróleo e outras embarcações, provavelmente na década de 1980, e disputam com as espécies nativas, elementos primordiais para a sobrevivência, como espaço e alimentos. Organismos invadidores são a segunda maior causa de perda de biodiversidade, superando somente pela destruição direta de habitats pela ação do mundo. As populações de espécies invasoras crescem indefinidamente e ocupam espaço de organismos nativos. As populações de espécies invasoras crescem bastante por apresentar algumas vantagens. Que contados são elas? As espécies invasoras crescem bastante por não possuírem parasitas e nem pregadores naturais presentes no ambiente exótico, certo? Então, simples. Por que as espécies invasoras conseguem espalhar tanto? Porque ela não tem pregador, porque ela não tem parasitas, ok? Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Vamos encerrar nossa aula de hoje até aqui. E amanhã nesse encontro eu vou falar sobre o comércio de animais de espécies invasoras, tá certo? Então, até amanhã e fiquem com Deus.